Olá galera do meu canal, eu sou o Tom Hitz E galera, estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje a gente vai fazer um react Lá do Kanji Kanji Nocivo Rap do Itachi Me dá um novo Caldas Me dá um Nove caldas Leitura meio ruim, mas a gente lê Ele pediu aqui Os comentários do vídeo também Então a gente vai estar aqui Reagindo a esse rap Não conheço Não sei quem é Mas talvez eu conheça, talvez não Então Vamos lá É o meu Sharingan Mestre Livrar da maldição já é tarde Veja no pocho o corvo com olhos carmezim Fique forte pelo ódio depois se finge de mim E quando chega Saberei que é o fim Isso te cegará, mas deixarei meu olho pra ti Na Katsuki eu observava Não deixaria tocar na vila que eu tanto amava Embranças que vem com o vento se esvai Você morreu de costas pra mim Porque pai disse que eu entendia meus motivos Mas jamais Isso jamais vão pedir que lágrimas ca Agora na Katsuki eu sou renegado Olha nos meus olhos e cê passa do presente Passa o tempo 72 horas Esse é o lema Um segundo no Gain Jutsu E eu nem sinto o pé Não vieram cinco contra mim Cês querem me dar o bem Takisami fique fora mesmo Sozinho comigo Eles não aguentam Quem são fãs Se tá um Gain Jutsu Posso prever Kakashi tem um Sharingan Mas eu sou melhor do que vocês Cês são a elite de Kono Eu sou tão fraco Cuida a desgosta dessa porca E na Katsuki eu sou que eu sou a mate Eu morro Pego o rama pra mim Quero que se foda Bato na porta do hospital Não falto com oito canção Chamo Jiraya para mim Quero ver peita na mão Eu não vou fugir Se a perna ser coada Você gosta desse demonionário Tenta me dê as nove caudas Me dê as nove caudas Não importa o quão poderoso você se torne Nunca tente fazer tudo sozinho Caso contrário irá falhar Você não tem que me perdoar Não importa o que você decida fazer a partir de agora Eu sempre vou te amar É isso cara, esse é o canal do, eu já esqueci o nome dele, o Kanji Nocivo, Kanji, Conji Nocivo, Kanji Nocivo, eu não sei falar o nome certo dele, mas a gente vai olhar aqui a descrição para ver quem fez as coisas né, é, o Kanji Nocivo, Notella, e o Xerox, Xerox Lamix, tá bom, já vou deixar uma crítica aqui para ele, entendeu, mano, quando você botar esses negócios aí, bota também o Instagram, entendeu, deles, porque tipo, eu vou, ó, igual, eu tô reagindo o teu som certo, mas eu gosto também, tipo, marcar a galera que fez uns trabalhos lá, como uma divulgação, e também para vocês saberem que eu tô fazendo um react para você, eu sei, eu sei que muita gente não reage a canal pequeno, ou não reage a pessoas mais pequenas, mas, às vezes, acontece de um cara aparecer igual eu, fazer, eu sei que tu pediu, eu sei que tu pediu o react, mas, não sei se você se inscreveu no meu canal, não sei se você tá acompanhando o meu trabalho, entendeu, se tiver, obrigado, mas, se não tiver, é complicado, sabe, porque, agora, como que eu vou, claro que eu vou tentar descobrir, entendeu, eu vou tentar descobrir, só que, se eu não achar, e aí, como que tu vai ver se eu reagei ao teu som, entendeu, tu pesquisa todo dia, entendeu, então, mano, pensa nisso, bota o, tipo, bota o nome, e bota depois, tipo, o Instagram da pessoa, que fez o trabalho contigo, porque eles podem ser reagindo, e também conhecer o trabalho deles, entendeu, eu sempre divulgo o Instagram lá, bota o Instagramzinho certinho da galera que trabalha, também, entendeu, e, cara, eu gostei bastante do rap, entendeu, eu tenho uma crítica, assim, tenho uma crítica, é, legal pra vocês, a edição tá muito boa, só que, cara, no final do vídeo, tipo, ficou quase, é, depois de dois minutos e sete, fica tudo preto, cara, porque tu não botou uma legenda, porque tu não botou, qualquer coisa aí, tipo, entendeu, pode ser um, um Itachi em PMG, com efeito, é, falta alguma coisa aqui, no fim, ficou essa tela preta, entendeu, por alguns minutos, e isso tira a galera de ver o vídeo, até o fim, entendeu, então, cuida disso, e, mano, tá muito bom o teu som, cara, eu gostei bastante, tá, eu até vou deixar meu like, e se inscrever no teu canal, porque eu quero conhecer mais o seu trabalho, quero ouvir mais, entendeu, cara, tu pode ser até um novo talento aí do Rap Geek, cara, meu Deus, tá muito bom o seu rap, e ele tem 174 inscritos, cara, bom, ajuda aí o Tom, no like, no inscrito, e se inscreve-se lá, bom, se inscreve-se lá, pra ajudar o moleque crescer, e é isso, galera, se você se inscrever aí no canal, vai ajudar o Tom, conseguir mais inscritos, e também ajudar as pessoas, pra vocês conhecerem mais gente nova aí, no talento do Rap Geek, isso não é bom, ou, se tornar o maior canal de talento do Rap Geek, é o que eu quero, entendeu, e eu quero sempre ajudar os outros, porque eu vim de baixo, e eu sei como que é difícil, e é isso, cara, se você gostou do vídeo, então, deixa aquele like, se inscreve no seu canal, o link, na descrição, e, valeu, falou, e é nóis. E aí Sabe quem que tá de volta? Quem? Quem? Player Tau's Motherfuckers! Ei, tamo junto! Tamo aê! Aham!